Olá amores, tudo bem com vocês pessoal? Gente, hoje eu vim mostrar para vocês todos os produtinhos que eu utilizei durante a semana, tá bom? Os perfumes hidratantes e o primeiro que eu vou mostrar, gente, é do Projeto Secando Frasco, né? Esse aqui é da Gabriela Sabatini, esse aqui é tão antigo que está na minha coleção que até apagou o nome dele aqui, tem só um pouquinho, esses do Projeto Secando Frasco, gente, não é toda semana que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Porém, eu estou utilizando, porque eu quero deixar para fazer no vídeo, né? Mostrando para vocês todos os perfumes que eu consegui acabar, tanto do Projeto Secando Frascos, tantos os outros que eu tenho na coleção, se caso eu consegui. Esse perfume aqui, gente, ele é bem forte, né? Nem todo mundo gosta desse perfume, para mim ele é bem omiscarado, ele tem uma composição, assim, de bastante notas, né? Porém, eu sinto ele bem floral e ao mesmo tempo adocicado, sabe? Quando eu utilizei esse perfume aqui, meu marido não gostou muito e olha que, assim, há um tempo atrás eu utilizava muito, muito esse perfume mesmo, né? Eu só parei porque eu acabei enjoando e quis testar outras coisas, mas ele não se recordou, né? Do momento quando eu utilizava esse perfume. E aí, essa semana eu utilizei ele um pouco antes dele chegar do serviço, porque eu tenho esse costume, né? Quando meu esposo está perto de chegar do trabalho, aí eu gosto de tomar aquele banho, sabe? Ficar bem perfumado, porque eu amo quando ele chega, sabe? Me elogia, vem me cheirar, então, é uma rotina, assim, diária minha, né? E, gente, aí eu passei esse perfume, quando ele chegou, ele já falou, nossa, que cheiro é esse? Que cheiro de flor! É porque ele gosta, assim, os favoritos dele é aqueles perfumes mais adocicados, gourmets, né, gente? É poucos os perfumes que meu marido não gosta, né? E acaba chiando um pouquinho. Eu preciso até fazer um vídeo, gente, eu vou anotar todos os perfumes quando eu utilizar que ele não gostar, eu vou anotar pra futuramente eu fazer um vídeo pra vocês, né? Eu já mostrei no canal os que ele sempre me elogia e vou fazer também na outra versão. Então, gente, esse daqui é do Projeto Secando Frasco, né? Na minha cidade, agora, é... Pro final, assim, da semana, começou a esfriar novamente e aí, gente, tô aproveitando pra usar essas bombinhas, né? E esse daqui, mais umas duas, três vezes eu acabo com ele. O outro que eu peguei pra usar, gente, foi esse aqui, ó, Crisca Tradicional, né, da Natura, fazia um bom tempo que eu não utilizava esse perfume. Eu adquiri ele há pouco tempo, né? Por pura nostalgia, né? Saudade de sentir essa fragrância. Infelizmente, não é mais o mesmo daquela versão de muitos anos atrás. Ele tem, sim, um pouquinho do DNA, mas é bem diferente. Esse perfume aqui, gente, assim como o Gabriela Sabatini, você já sente que é um perfume, assim, mais vintage, né? Ele também tem uma composição, assim, de notas, assim, que são muitas. Confesso que eu tenho dificuldade de conseguir sentir no perfume, né? Mas ele tem notas cítricas, tem notas florais, ele também é bem almiscarado, né, gente? É um perfume, assim, que na minha pele não teve um bom desempenho. Na versão antiga, eu achava esse perfume, assim, super adocicado. Eu lembro que era muito doce, só quem gostava mesmo, quem era formiguinha. Esse aqui já tá bem diferente. Pra mim, eu sinto cheiro de refrigerante, de bala, sabe? Cheirinho de Coca-Cola. É essa mistura, assim, que eu sinto, gente. Ele é um perfume, ainda, que eu gostei, porém, assim, não foi um amor como a versão antiga. E não teve também, pelo menos, de primeira impressão, sobre a fixação, não foi muito boa na minha pele. Foi, assim, como um body splash, né? Ele fixou, assim, umas quatro horas só, só na saída do perfume, que é bem intenso, depois ele fica mais rente à pele, tá? Mas, e esse frasco, né, gente? Eu não gostei muito, não. Dos outros criscas, eu acho tão lindo aquele degradê, sabe? Esse meu aqui veio nessa versão. Eu vi que teve... que tem outras versões, que ele é meio transparente e tem o degradê. Eu acho que esse meu aqui é versão especial, não sei. Eu não gostei muito do frasco, não. Eu sei que a gente tem que se preocupar mais com a fragrância, né, gente? Mas os frascos também acabam me chamando muita atenção, né? Teve também, gente, um dia, foi no final de semana, passado, né, no domingo, que eu utilizei esse perfume aqui. Eu fui no aniversário da minha tia, né? Aí, aproveitei pra usar, porque tava aquele dia, assim, ensolarado, mas, porém, aquele dia que venta bastante, aquele dia de muita ventania e aquele ventinho gelado. Aí, eu aproveitei pra usar esse perfume aqui. É um perfume bem marcante, bem chique, sabe? Pra momentos especiais. Eu gosto bastante, gente, desse perfume. Ele tem um lado amadeirado, né? Ele tem um lado... um ladro, não. Ele tem um lado adocicado, que vem também do cassis, né? Ele tem groselha também. É um perfume bem gostoso e é um pouco floral também, né? É um perfume super sofisticado. Na minha pele, ele tem um ótimo desempenho. Eu costumo andar muito de moto, né, gente? E aí, conforme batia o vento em mim, esse perfume aqui exalava, sabe? Nossa, é muito maravilhoso demais, gente, esse perfume aqui. Eu utilizei ele, gente, junto com esse hidratante aqui, ó, que é do Luna tradicional. Esse aqui só vem em edições especiais, eu não sei. Acho que ele não fica na linha regular. Ele combina, sabe, com o na Artisan, dá super certo. Na verdade, com todos os Lunas. Esses dois aqui, gente, eu utilizei eles junto com esse hidratante aqui da Nivea, né? O Mousse, que eu estou viciada. Eu tô mostrando aqui direto pra vocês, porque esse hidratante, gente... Além dele hidratar super bem a pele, ter aquela textura macia e, ao mesmo tempo, super hidratante, ele tem um cheirinho, assim, gostoso, que não fica brigando com o seu perfume, né? E eu gostei demais, gente, desse hidratante Mousse. Eu tô querendo até adquirir, por mais que eu tenha muitos aqui que eu preciso me controlar nos hidratantes, é a outra versão dele, sabe? Esse meu aqui, ele é de... Karité. Eu acho que tem a versão de amêndoas, uma coisa assim. Gente, essa semana também eu utilizei esse daqui, ó, o Diva da Eudora, né? Esse aqui é o Diva por Natureza. Esse também faz um tempinho que tava aqui na minha coleção, que eu adquiri, e não tinha ainda tido a oportunidade de utilizar esse perfume, gente. E que perfume gostoso é esse daqui. Ele tem notas cítricas, sabe? Ao mesmo tempo, tem notas frutais, florais. Que perfume gostoso, gente. Ele é muito elegante. Eu estava, assim, um pouco receosa de usar, porque eu tinha visto vários comentários que ele não fixava muito bem, e na minha pele o desempenho dele foi maravilhoso. Ele grudou até na minha roupa, gente. E após a lavagem, o perfume ainda ficou lá. Porém, gente, ele é um perfume que... Ele é mais delicado. Ele não é uma bomba. Ele é fixo, assim, mas não é aquele perfume que vai chamar atenção, que vai deixar rastro, sabe? Mas eu, assim, gostei demais. Pra mim, valeu super a pena o Diva por Natureza. E eu gostei muito, muito desse perfume, tá, gente? Geralmente, os perfumes que eu não mostrar aqui, que eu combinei o hidratante, com certeza foi com esse daqui, ó, com o mousse. Eu não lembro, no dia que eu utilizei ele, qual hidratante que eu usei. Mas eu acho que foi o Nivea, porque eu estou viciadinha nele demais. O outro, gente, que eu usei essa semana, que eu peguei pra testar, que tava parado aqui também, foi esse daqui, ó, o Ecos Madeira em Flor. Gente, quando eu senti esse perfume pela primeira vez no borrifador, eu falei, nossa, como ele se parece com o Florata Blue. Eu achei muito idêntico, né? Porém, depois que você aplica ele na pele, gente, ele só aparece na saída. Mas a hora que o perfume assenta na pele, que ele seca, fica totalmente diferente. Aí eu entendi por que o nome Ecos Madeira em Flor. Porque ele tem cheiro de casca, sabe? De árvore. É madeira mesmo. Por isso o nome. Porque antes eu não entendi. Eu falava, nossa, se ele parece com o Florata Blue, que é um perfume, assim, mais pós-banho, um perfume mais fresquinho, eu não tinha entendido o porquê de ser Madeira em Flor. E depois que eu testei ele, gente, aí eu entendi. Porque a hora que seca, ele fica, assim, em cheiro bem verde, sabe? Cheirinho de madeira mesmo, como se fosse da casca da árvore. Mas é um perfume gostoso. Eu gostei, porém, não foi aquele perfume, assim, que, nossa, que eu fiquei encantada, que quando acabar eu quero outro novamente, tá? Não achei que o desempenho dele foi muito bom na minha pele também. Pelo menos de primeiras impressões, né? Porque já aconteceu com vários perfumes meus aqui da coleção, de não fixar e depois de um tempo ficar aqui parado, concentrar e fixar normalmente, né? Então, assim, de primeiras impressões, não teve um desempenho muito legal na minha pele. Se eu não me engano, esse daqui só vem em edições especiais, né? Ele não fica na linha regular da Natura. E é isso que eu tenho pra falar pra vocês sobre o Ecos Madeira em Flor. Eu até combinei ele, gente, junto com esse hidratante aqui, acetinado, né? Do Florata Blue. Por eu, assim, na saída dele, eu sentir essa semelhança com o Florata Blue. Porém, assim, gente, depois não tem nada a ver, tá? De splash, gente, eu usei também essa delicinha aqui, ó, que é o Muriel, né? Esse aqui é o Flor de Amêndoa. Gente, que delícia, que delícia demais esse Muriel aqui. Eu preciso até fazer um vídeo depois mostrando os Muriels, né? Que eu tenho na minha coleção. E eu, assim, arrisco a falar que esse daqui tá sendo o meu favorito. É um cheirinho tão viciante, tão confortável, gostoso. Sabe aquele perfuminho que te abraça, sabe? Te deixa envolvida na fragrância. É muito delicinha. E teve um bom desempenho na minha pele, por mais que é uma Delcolon. Isso aqui é como se fosse um splash, né? E teve, assim, um bom desempenho. De umas 4, 5 horas na minha pele, você consegue sentir, né? A fragrância, assim, projetando. É muito delicinha. E tem aquele cheirinho cremoso, sabe? Nossa, é maravilhoso, gente. Pra quem não testou, testa que eu acho que vale super a pena. Pelo menos assim. Eu gostei demais. Eu utilizei ele, gente, junto com esse hidratante aqui da Muriel, de amêndoas com colágeno. O cheiro é bem parecido, né? Com a colônia. Super combinou. Gente, a primeira vez que eu tinha usado esse óleo corporal, como eu utilizei? Eu fiz como se fosse aqueles óleos de banho, né? Aí minha pele ficou, assim, meio pegajosa. Não gostei. Dessa vez eu usei diferente. Depois do banho eu me enxuguei. E peguei uma pequena quantidade e espalhei no corpo. Aí foi melhor o desempenho. Não ficou minha pele pegajosa. Esse cheirinho do óleo, gente, fixa demais. Passa horas, sabe? Na sua pele esse cheirinho aqui. E é super confortante pra você utilizar. Junto com a colônia, nossa, é perfeito. Dá super certo. De splashes também, gente. Eu utilizei esse daqui, ó. Da Nativa Spa, o de ameixa. Fazia um tempinho que eu não utilizava esse splash. Já utilizei bastante dele. Porque tem dias, assim, gente, que eu fico, assim, um pouco com olfato cansativo, sabe? Cansado. Aí eu gosto de utilizar umas colônias, assim, mais delicadas, sabe? Pra dar uma descansada, assim, no olfato. Aí eu escolhi essa semana esse daqui, o de ameixa. Quando eu comprei, gente, esse splash, eu não sentia cheiro de nada nele. Eu até fiz um vídeo falando que eu não sentia cheiro de absolutamente nada nesse splash. Era muito, assim, muito delicado. Não fixava. Porém, gente, dessa última vez que eu utilizei, foi totalmente diferente. Ele é, sim, um splash delicado. Porém, eu consegui sentir, sabe? O cheirinho da ameixa. Aquela ameixa bem suculenta. Ele tem, assim, um toque adocicado, sabe? E o desempenho dele foi melhor na minha pele. Ele fixou, assim, umas 5 horas, sabe? Muito delícia demais. Muito delícia mesmo. Eu experimentei esses dias na loja. Ah, eu esqueci o nome. Eu acho que tem o Queen Vanilla, né? Ai, gente, eu vou deixar o nome aqui na tela, que eu esqueci. Que é o mais concentrado do splash. Gente, eu experimentei na loja e me arrependi de não ter adquirido quando eu comprei o meu baunilha real. Nossa, que delícia. Eu me arrependi completamente. Gente, eu gostei demais. Então, assim, eu estou querendo... Coloquei na listinha de desejos, né? Pra mim, adquirir o perfume também, sabe? Do ameixa, que é muito delícia, gente. Eu utilizei ele junto com o creme acetinado, né? Esse aqui é o creme acetinado de ameixa. E que delícia! Agora que está esfriando, eu estou voltando a utilizar esse hidratante, que eu gosto demais, demais, demais. Quem está há mais tempo aqui no canal, já sabe que eu falei muito, muito desse hidratante aqui. Porém, no calor eu não consigo utilizar ele, porque ele é bem hidratante mesmo, né, gente? Então, no calor, eu, assim, ficava com aquela sensação de pele pegajosa. Mas no frio, é uma delícia demais, gente. Esse hidratante aqui vale super a pena. E eu fiquei sabendo que teve uma época que ele saiu de linha, né? E voltou novamente. De tantas pessoas pedirem, né? Ele agrada, assim, a muita gente. O outro perfuminho, gente, que eu também utilizei essa semana, foi esse daqui, ó, bonitinho, lançamento, né? Do Avon, o Hair Flowers. Já tem um vídeo no canal aí, contando tudinho o que eu achei sobre esse perfume. Já utilizei bastante dele, gente. Olha, vocês olhando por assim, ó, desse jeito, não dá pra ver o tanto que eu utilizei, mas a hora que vira, assim, olha o tanto, gente, que eu já usei esse perfume. Na minha pele, não achei que ele teve um ótimo desempenho, não, por ser Del Pafan, né? Ele fixou, assim, um máximo, umas 5, 6 horas na minha pele. Ele exala, assim, por volta de uma hora, depois fica mais rente a pele. É um floralzão, assim como eu falei no outro vídeo. Então, assim, esse perfume eu acho que você tem que experimentar antes de adquirir. É aquele perfume que eu vejo muitas pessoas que gostaram e também teve muitas pessoas me falando que também não se adaptaram a ele. Eu gostei, porém, não é aquele perfume, sabe? Que foi amor, que, nossa, eu já quero outro pra deixar até de backup. Deu pra entender, né? Na saída, eu sinto bem presente esse toque da laranja, que deixa ele levemente cítrico, tá? Não é muito cítrico, assim, não. Ele tem um pouquinho adocicado, mas é bem floralzão, assim, que fica na minha pele, tá? Como se fosse flores brancas, o toque da orquídea, consegui sentir bem. Eu acho que eu vou deixar pra utilizar esse perfume, sabe em que estação? Quando chega na primavera. Pode ser que eu me adapte melhor a esse perfume aqui, tá? O Hair Flowers. Eu utilizei ele, gente, junto com esse hidratante aqui, ó. Fazia um tempo que eu não utilizava. O da linha Florata, né? O Flores Secretas. Porque é um hidratante bem gostosinho. Gente, tem um tempinho que eu não utilizava ele. Quem me acompanha aqui também sabe, né? Que eu falava demais desse hidratante. Aí me deu saudade. Eu achei que combinou o cheirinho. E utilizei os dois juntos. Eu gosto muito, muito desse hidratante. O outro perfuminho também que eu utilizei essa semana, gente, foi esse daqui, ó. Pra testar. Que já estava um tempinho que ele chegou na minha coleção. Aí dei chance pra utilizar ele essa semana. E eu fiquei apaixonada, né? Que é o Glamour Love Me. Eu ouvia muita gente falando que esse perfume é nude. Gente, eu não sei. Ou é minha pele que está muito boa. Ou não sei de verdade. Porque, gente, eu deixei pra usar esse perfume aqui à noite, sabe? Eu tava assim com um pouco de insônia. Aí eu falei, ah, eu vou levantar e vou tomar um banhozinho bem quentinho, né? Quem sabe depois que eu passar um perfuminho relaxante, eu consigo dormir. Gente do céu, esse perfume projetava tanto que eu comecei a ficar enjoada. Aí eu falei, nossa, será que será possível que eu vou ter que levantar duas horas da manhã pra tomar outro banho pra tirar o perfume? Aí eu tive que me enrolar na coberta pra abafar um pouco do cheirinho do perfume pra mim conseguir dormir. É um perfume bem gostoso. Na saída ele tem, assim, um toque de cítricos, né? Assim como os outros Glamour. Tem toquinho de rosa. Porém, gente, na minha pele ficou muito atalcado. Bem atalcado mesmo. Dos que eu tenho aqui na minha coleção perfumes atalcados. Eu acho que esse aqui foi o que ficou mais, sabe? E ele tem, assim, um toque adocicado também. É um perfume aconchegante que, assim, quando eu utilizar ele novamente vou dar poucas borrifadas. Eu não achei ele tão nude, assim, na minha pele, não. Ficou super bem. É um perfume muito bom, gente. Eu gostei demais desse daqui, é o Glamour Love Me. Porém, tem que gostar, gente, de cheirinhos atalcados. Senão pode ser que vocês não gostem desse perfume aqui, tá? Mas pra mim valeu super a pena. Eu combinei ele, gente, junto com esse hidratante aqui, ó, do Love Lily. Porque é puro cheirinho de rosas adocicadas. É um hidratante, assim, que eu gosto demais. E como o Glamour Love Me também tem essa presença das rosas. Então, deu super certa a combinação dos dois. E eu amei demais. Gente do céu, essa semana eu utilizei bastante coisa. Eu vou mostrar um, gente, que chegou aqui pra mim há pouco tempo. Porque como chegou só esse perfume da Natura, eu não vou fazer um vídeo só mostrando ele, né? Eu não cheguei a utilizar ele essa semana. Mas eu dei uma pequena borrifada na minha pele. E já amei de cara. É um perfume que eu estava com medo de adquirir. E, assim, valeu super a pena, tá? Que é o Essencial Estilo. Esse que vem nesse frasco negro aqui. Tá até difícil de focar aqui pra vocês verem direitinho, né? Olha que lindo, gente. Aí vocês veem, né? Esse frasco negro fala, nossa, esse perfume aqui é bombástico. E não é, gente. Ele é, assim, um perfume bem fresco, né? Eu senti notas cítricas nele. Pra mim, ele é um perfume bem aconchegante. Aquele perfume meigo, sabe? E olha que eu dei só uma borrifada, gente. Eu vou testar direitinho. Vou testar mais. Não vou falar sobre fixação ainda. Depois eu quero fazer um vídeo mostrando todos os meus essenciais. É bem gostoso, gente. Esse perfume aqui, viu? O cheirinho de banho, cheirinho de limpeza mesmo. Ele chegou pra mim essa semana. Vou testar mais. Aí, na próxima, se eu utilizar ele, eu já gravo um vídeo falando de todos os meus essenciais que eu tenho aqui no momento. A caixinha dele é assim, ó. Como os outros da linha. Se vocês quiserem, gente, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo das minhas impressões. Não falo resenha porque eu não sou perfumista, né? Mas eu posso fazer um vídeo das minhas impressões em relação a ele. Então, é isso, amores. O vídeo, desculpa por ter ficado grande. Eu sempre falo isso pra vocês. Eu tento fazer alguns vídeos menores, mas tem algum, gente, que não tem como, sabe? Acaba ficando um pouco longo porque é muita coisa pra falar, né, gente? Então, assim, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu desejo, assim, que vocês tenham um ótimo final de semana. Muito obrigada pela presença de cada um e pelo carinho de vocês, pelo feedback positivo que eu recebo de todos. Eu fico muito feliz. Se preparem, gente, porque essa semana eu me programei pra fazer vídeos todos os dias. O tema, gente, eu vou falar pra vocês amanhã, no domingo. Vou mandar um vídeo bem rapidinho contando o que vai acontecer durante a semana. Então, fiquem ligados. Eu espero, assim, muito que vocês gostem, tá? Tô preparando, eu me programei pra fazer essa sequência de vídeos que muitos desses foram a pedido de vocês. Gente, eu anoto todos os pedidos de vídeos, né, de temas. Aí, conforme eu vou tendo tempinho, eu vou gravando, tá? Eu já falei demais, então agora eu vou embora, tá? Super beijos. Fiquem com Deus e até a próxima.